Música Tem o Felipe agora entrando no lugar do Lucas Lima E o Robson também entra, viu? Lugar do Wellington Paulista Do Wellington Paulista, né? WP9 saindo Robson camisa número 7 no campo de jogo também Quatro alterações já feitas pelo técnico Juan Pablo Voivodá Olha o escanteio com cruzamento O desvio do Pedro Gol do Flamengo Pedro de cabeça Depois do cruzamento do escanteio da direita para a esquerda No meio da área apareceu o livre O lourão do Flamengo O Pedro toca de cabeça, manda para o fundo do gol Ninguém acompanhou o Pedro, rapaz Nas costas até do Felipe Alves De toda a zaga Um buraco imenso Uma cratera Na área do Fortaleza Pedro sozinho Mandou para o fundo do gol Sacudindo a rede do Fortaleza Um para a equipe do Flamengo Zero para o Fortaleza Zero para o Leão Caio César Vou que vou Caio César Hugo do Vale 1 a 0 Para o Flamengo Pois é Caio Já que o Flamengo não estava funcionando Na questão de bola no chão O Andres Pereira não estava conseguindo dar seguimento Nas jogadas por conta da marcação forte do Fortaleza Tem outras opções Bola parada E o Pedro todo mundo conhece O Fortaleza vacilou E foi logo na troca Caio também Vamos ser sinceros Na hora que estava fazendo a substituição O juiz autorizou Não deu tempo nem da defesa do Fortaleza Se recompor Vamos ser sinceros Eu achei que poderia ter Ou retardado um pouco a substituição Ou ter esperado pelo menos um pouco A movimentação dos jogadores do Fortaleza Enfim Como eu falei É mais uma arma que o Flamengo tem Acho que uma das principais nesse jogo Já que não tem criatividade O Flamengo faz 1 a 0 Na hora que o Fortaleza faz aquela modificação Que a gente falava aqui O Lucas Lima não vem funcionando Então o Felipe entra O Fortaleza fica Teoricamente com três volantes Mas o Felipe ou o Ederson Saindo um pouco mais para o jogo Para ver se o Fortaleza fica um pouco mais agressivo E o Wellington Paulista Que é como a gente falou Não aguenta 90 minutos ainda de um jogo tão intenso O Robson entra no seu lugar Daqui a pouco eu chamo a galera Que vai mandando mensagem para a gente De áudio Pelo WhatsApp 98922-6498 Fala aí galera Estamos seguindo a torcida Carmelissa e Raul Ainda nádegas Beleza Vou começar que eu não ouvi por aqui Então Bota de novo aí De novo Estamos seguindo a torcida Carmelissa e Raul Olha aí rapaz Melissa e Raul rapaz Estão em casa né Acompanhando a gente Meu filho Menteada Minha filha também Acompanhando a gente Todo mundo acompanhando a gente Valeu Muito obrigado pela companhia Pela audiência Dezoito minutos Do segundo tempo de jogo E o recado É direto né Dois segundinhos já mandou o recado Registrando A audiência Dezoito minutos Do segundo tempo Olha a falta Olha a falta Olha a cobrança Sobrou Sobrou de novo O gol do Flamengo Gool do Flamengo É malvadão mesmo O segundo gol do Flamengo Depois da cobrança de falta Se desdobrou ali pra fazer defesa O Felipe Alves Mas na sobra Michael apareceu Só conferindo Mandando pro fundo do gol Pro fundo da rede Sozinho de novo Aparecendo na sobra Dois pro Flamengo Nada Pro Fortaleza E tá aí o segundo gol Hugo do Vale E outra jogada né Não querendo desmerecer o Flamengo Mas uma cobrança de falta O Robson tentou cortar essa bola O Felipe já tava indo Na trajetória de como foi batida a falta Ele ainda se recuperou Mas o Michael Foi mais esperto A defesa do Fortaleza Dormiu no ponto E aí no rebote Ele faz dois a zero Pra equipe do Flamengo Repito mais uma vez Não querendo tirar os méritos Do Flamengo Mas foram dois gols Bem atípicos Do que a gente sabe E vem acompanhando Do Flamengo jogando E também do Fortaleza Levando gols É isso E vai lá de novo O Flamengo conduzido O Vitinho O Vitinho dominou Parou Prendeu Voltou Tentou entre dois ali Aparece a marcação Tentando bloquear Mas não consegue Não bloqueia Aí volta O Flamengo Tocando de pé em pé Vai jogando essa bola Girando também Aqui pro lado esquerdo O campo de ataque Regulou a volta No campo defensivo Mirela Forte E a galera vai participando Também Mandando mensagem Por aí Fala com a gente Fala Mirela Fala galera Rapaz O pessoal ficou triste Agora né Depois dessa Dois já pro Flamengo Mas a esperança Última que morre Ainda tem jogo Pela frente Maria Rosângela Um abraço pra você Geraldo Lucas É isso aí Ele disse que a blusa É dele Pois Geraldo Mande o seu áudio Também aqui pra gente O número é esse Que tá na tela É oito cinco nove Oito nove vinte e dois Meia quatro nove oito Tem muita gente participando Tem muito áudio Da galera Viu Caio Olha o Flamengo Valha-me Nossa Senhora O toque de cabeça De novo O Michel de novo Gol Do Flamengo Michel Com dezenove Com a camisa dezenove Aos vinte e um Do segundo tempo De novo Marcando O Flamengo Chegando lá pela direita O cruzamento Do Mateuzinho Aí aparece De novo Pelo alto Baixinho Jogador Michel Fazendo dois gols Pra equipe do Flamengo Agora três Três Pro Flamengo Zero Zero Pra equipe Do Fortaleza E vamos fechar Essa porteira Aí meu amigo Que nessa Nesse Nesse ritmo Aí vai virar Goleada Hugo do Vale Tá bem pertinho Né Caio Apesar de muita gente Dizer que três a zero Já é considerado Um goleado Mas parece que foi um recado Né pra gente Principalmente pra mim Né que tava falando Sobre a qualidade Dos gols Do Flamengo Esse terceiro Realmente Né A lá Flamengo Né Na velocidade Né No drible Chegando na área Fazendo o cruzamento E o Michel Né rapaz Pequenininho E fazendo ali O movimento perfeito Né Do cabeceio Buscando o canto Do goleiro Sem chances Aí pro Felipe Alves Fortaleza agora Pensar numa solução Aí pra se recompor E tentar diminuir Essa diferença Né Mateuzinho Mateuzinho já cobrou E é gol Do Flamengo